A terceira única raia corre em quarto, totalizador, vários e vários corpos de matagem, Fight for Love, Emiliano em segundo, cruza uma faixa final, primeiro para Fight for Love, segundo para Emiliano, depois, perturbada, única raia, time bomb, por último, viscontessa, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da gábia, anunciamos a vitória para Fight for Love.